Senhor, sei que hoje é bom dia, então decidi que eu não vou mais chorar Peço, Senhor, nossa noite, toda minha vida, toda minha vida, toda minha morte, toda minha morte Peço, Senhor, numerous seguidores, que eu creio que eu creio que eu vejo e eu não vou mais E aí tem três, que eu vejo como eu sou de uma tua vida Senhor, eu quero que você hoje seja hoje Apresenta a ele Pai, meu Senhor, este momento da igreja está diante do teu altar Pai, querida, tua palavra foi merecida da segunda de nós Aquele que conhece o homem, o interior, conhece tudo Pai, por Deus, e por Deus